falou o pessoal de paulo e paulino saí de paulo e paulino é nós estamos aqui na região de londrina viu pessoal e nós vamos sair daqui de londrina vamos para ourinhos estamos aqui com o novo cd dvd dele aqui algumas músicas que eu vou colocar a participação aqui da maria mendonça e nem sei se vai bloquear porque geralmente quando tem a maria mendonça é bloqueio né depois vou colocar mais antiga tá vamos pegar nosso ônibus ali ó pessoal bacana em show de bola de paulo e paulino nós já temos um aqui que pediu até foi meu amigo jota borges que faz bem porque não vem estava meio adentado estamos aqui na garagem em frente a garagem personalizada de eu acho mais você é o marcos ali ó bacana em você conseguir uma garagem dessa aí é só você fazer 500 visualizações no ônibus aí tem a carreta e vai ter resumão e vai ter também a garagem personalizada né só você mandar ouvir falando falando do canal carlão costa aí pessoal vamos saindo aqui na garagem estamos no mapa simulado né pessoal e do nosso lado de londrina no paraná e vamos ali para o lado de aqui e ourinhos ali em são paulo já tá viajinha curta já estamos na divisa né tirar muitas fotos na hora que não bloqueio por causa dessa música né geralmente tem umas músicas que lançamento que elas bloqueiam né se bloquearem eu tiro ela depois a gente só coloca as músicas mais antigas né beleza eu vou saber na hora de pular é lançamento é assim mesmo é isso aí pessoal de paulo de paulinho também isso aí e quando eu ficava isso aí pessoal todo dia vídeos inéditos viu não deixa de se inscrever no nosso canal tá bom se inscreva no canal marca no sininho aí quando você quiser o vídeo você manda os links né onde é que tá o seu o seu cd né se você for cantor pode ser no site sua música pode ser no site de palco e essa aqui de áudio pode ser também no youtube tá cd completo tá beleza você tem uma música de lançamento uma só né aí você pega e manda aquela lançamento mas manda o cd junto tá beleza não avisa né qual que é a música de travado assim volta e volta e sempre a londrina tirar foto bacana e até de paulo eu parou colocar outra música pessoal beleza isso aí essa vamos colocar outra aqui que essa aqui é muito show em e aí isso aí estava no ratinho essa semana passada essa semana agora mesmo o coração que sai vencer paulo que paulinho isso aí essa música é muito louca muito legal vou até aumentar o som dela essa daquelas músicas que tocam lá na alma né pessoal tá aí vamos descendo aqui a da região de Londrina Paranourinhos viajinha curtinha pessoal das estradas de Paraná e São Paulo devido aqui das fotos onde existe abraço a todos os inscritos vou deixar aqui o canal da minha amiga Virgínia Lully alegria também o canal da minha amiga do estúdio faz muitas foto arte aí ai vamos escutar essa música que é muito linda é se até aumentar mais um pouco hein aumentar mais um pouco porque hoje é dia de avião hoje é sexta-feira passa muito avião aqui em Guarulhos mas tem barulhos que passa de avião hoje na sexta-feira ai pessoal tem outros canais aí que tão fazendo aí a mesma coisa que o nosso ai mas o pioneiro aqui é eu viu pessoal para se inscrevendo cuidado para se inscrevendo no canal errado tá ai o pessoal escreve no canal errado mas inocentemente o pessoal a foto aqui com essas essas flores aqui ó é que o coração da gente chora é como é que é virar sol né pessoal virar sol que quando o sol nasce ela vai lá ela abre pro lado do sol depois ela vai virando vai virando vai virando durante o dia né é isso ai que pau paulino isso ai pau na máquina aqui nas estradas vamos tirar uma foto aqui dentro a gente colocar no nosso resumão se tiver 500 visualizações tem carreta também carreta top show beleza Londrina saindo de Londrina paulino isso ai cheio de bola opa fiscalização eletrônica o seu cheiro do meu travesseiro isso aqui bacana essa dupla é muito bom os cara cantam demais olha ai o buraqueiro que tá nossa senhora tem um lago ai né um pesqueiro ai só dá uma pescada ai né na área ai mas tá uma buraqueira aqui a estrada olha ai a buraqueira que tá nessa estrada tira tira mais duas olha a buraqueira que tá nessa estrada eita noia buraqueira danada senhor bora isso ai de paulo paulino vai na maquina ai vai embora fiscalização eletrônica ai vamos devagarzinho isso ai pessoal aqui 500 visualizações 500 visualizações 500 visualizações ourinhos tanto antonio da platina quinta visualizações tem carreta e aí vamos entrar na esquerda o pessoal já tá entrando ai o outro vai entrar aqui também eita nós o cara entra com tudo ai eita nós opa mais um aqui atrás eita tá uma barbaridade isso aqui vamos sair daqui vamos sair daqui uma barbaridade uma barbeiragem eita até enganchei aqui pessoal olha não veio muito pra cá deixa eu abrir mais aqui deixa eu entrar aqui dentro que fica melhor eu enganchei aqui também viu não veio muito pra esse lado aqui tem uma enganchada ali também eita aqui tá uma barbeiragem total aqui né é que eu gosto de vir aqui eu gosto não eu tenho que vir aqui fora pra filmar o ônibus então é mais ruim de dirigir não dá pra ver muita coisa Paraná, São Paulo divisa de estado eu não venho muito pra esse lado aqui o pessoal vai pro nordeste né norte e nordeste que legal ai São Paulo, Paraná divisa de estado quando você vem pra lugar é ouvir o som ai vamos aumentar mais um pouco é ouvir o som é ouvir o som é ouvir o som é isso ai já estamos chegando em Ourinhos né pessoal é aquela entradinha ali eu nunca entrei ai não é a primeira vez não sabia que tinha essas entradas ó é uma barbeirada ali né mas tem a mão né importante é isso ai né então é isso ai pessoal Deixa de se inscrever no nosso canal, tá? O canal é um canal sem fins lucrativos. A gente não sobra nada de ninguém. Faz uns vídeos aí pra todo mundo. Não ganhamos também da... Não ganhamos também de... Propaganda, viu? O... Não monetizamos. Justamente pra não bloquearem, né? Bloquearem o vídeo, né? Não tem que escarabulo que nem o vídeo. Chegando. E Paulo. Paulinho. Seja bem-vinda, Aurí. Não sei. Que bola. Bacana. Isso aí, que legal. A criatinha falou, eles cantam sem letar, né? É um negócio bem legal mesmo. Música bem bacana mesmo. Isso aí, pessoal. Se tiver 500 visualizações. Vamos ter... Vamos ter... Vamos ter carreta. Mais música do cantor aqui. Não sei. Vamos parar naquela garagem ali. Olha o cara da bike. Já voltou, hein? Já voltou o cara da bike. Vamos parar naquela garagem aqui. Chegando aqui, ó. Garagem impersonalizada do Rogério Marques. Isso aí, ó. Beleza. Vamos entrando aqui. Nossos vídeos são curtinhos. A minha porta é em porteiro. Valeu. Isso aí. A foto aqui entrando. E Paulo. E Paulinho. Isso aí, pessoal. Terminando a música. Nós terminamos o vídeo. Vamos desligar aqui o bicho. Desligando aqui. Na garagem aqui. Que a puta é em show. Estamos simulando, hein? Abriu as portas. Descemos. Deu zoom. Tá bacana. De Paulo e Paulo. É isso aí, pessoal. Terminando a música. Terminamos o vídeo. 11 minutos aí. Valeu. Isso aí. Já terminou a música, né? As 15 melhores. Eu tô pegando aqui. Peguei a primeira lá. Que era de 2000. Desse CD aqui, ó. Nós e elas. Valeu. Fui.